E a rota, e a rota, e a rota Confuscar os patrinhas, patrinhas, o sogro e a sogra Vamos girar, vamos girar, vamos girar Quem dá o francês? O reto é viva Segura E a rota, e a rota, e a rota, e a rota E a rota, e a rota, e a rota, e a rota, e a rota E a rota, e a rota, e a rota, e a rota, e a rota As hora que estenchiá, orgasaj cl stepped up Rigar no sombria A rota, e a rota, e a rota As hora que estenchiá Amém. 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 Amém.